É Pau É um mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da comira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um corpo sozinho É um estreco É um pé É uma ponta É um pinto É um gato É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma pata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da pitada É a garrafa de cana O estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro guiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rama É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um saco É uma rama É um belo horizonte É uma febre de sã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Pedanillo, dananasti, ananandi Andanandi, andanandi Ananandella,ananda Lá, 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 lá Ela vai voltar, vai chegar E se demorar I'll wait for you Ela vem e ninguém mais bela Oh, baby I wanna be yours tonight Sem botão no tempo No topo no chão E cada escada caminhada Pé de caminhão Seu horário nunca é cedo Onde estou Quando escondo a minha olheira É pra colher amor Seu horário nunca é cedo Seu horário nunca é cedo